Olá, tudo bem? Para quem está procurando SUV na casa de 80 a 110 mil reais, o Tracker pode ser uma boa opção. Inclusive, o modelo bateu recorde de emplacamentos no mês de junho e tivemos a oportunidade de avaliar, agora em julho, a versão Premier com motorização 1.2 aqui em Pernambuco. Então, seja muito bem-vindo a mais uma avaliação no Mecânico Online. Música Música Agora sim, você vai acompanhar a nossa avaliação com o Chevrolet Tracker Premier 1.2, a motorização 3 cilindros, que anda muito bem. Essa motorização surpreendeu durante nossos testes e avaliações e, claro, você vai saber mais detalhes durante o nosso vídeo. Eu começo mostrando a chave. A chave é simples, funcional, está aqui no bolso, você entra com o carro sem precisar tocar na chave, chega aqui no carro, aperta no botão de engine, start, stop, já liga ou pode desligar o motor, pezinho no freio. Vou observando aqui os ajustes, dá um ajuste aqui regulando aqui o volante, a direção, tá? Perfeito, encontrando melhor posição de altura e profundidade. Tem as duas regulagens. Também reforço aqui, já usei bastante álcool em gel e agora a gente está produzindo esse vídeo aqui sem a máscara nesse momento, porque eu estou sozinho aqui dentro do veículo, mas todo o tempo estamos nos protegendo aí contra a questão do coronavírus. Essa versão aqui, ela tem um teto solar. Tem um teto solar que, nesse caso aqui, o primeiro, ele é um teto solar elétrico, tá? E esse segundo é o que a gente chama de teto solar panorâmico. Dá um visual bem legal ao carro e, de certa forma, até diminui o aspecto do peso. Essa versão aqui, ela tem cerca de 1.278 kg. Então, é uma relação muito legal. Você também pode fechar a cortina aqui por completo. Tudo isso de forma automática, diretamente aqui no botão. Então, isso é muito mais fácil de controlar, né? Dando uma observada aqui rapidamente, aqui no que a gente pode ver, o acabamento do banco bem legal, em couro, com certa presença aqui de tecido, mas só um detalhe, as costuras aparentes, muito bonitas, bem acabado. Um bom acabamento que o carro tem. E aqui na parte traseira, você também tem a porta USB, tem tomada de energia. Então, bem funcional o aspecto e o espaço interno aqui também. Assim, como principalmente a gente pode destacar, uma das novidades do Tracker é o volume do porta-malas, que aumentou em cerca de 30% nessa geração, quando comparada com a geração anterior. Esses são os principais itens com o carro parado. Eu vou voltar a câmera agora para o outro lado, para mostrar a você o que é que o motorista encontra aqui à sua disposição. Vamos aproveitar agora para conhecer o interior do Tracker, principalmente na posição do motorista. A gente tem aqui um bom acabamento do carro. Você tem presença do plástico, mas também tem um acabamento aqui com couro, com material, com, aqui de certa forma, costura, que dá uma qualidade, um refinamento superior ao modelo. Essa central multimídia, MyLink, terceira geração, que chama bastante atenção. Aqui, você tem o espelho retrovisor traseiro, que também é muito prático. E aqui o sistema de on-star na parte superior, que é mais uma tecnologia que a gente chama aí de telemática, né? Você fazer o contato diretamente através do veículo. Aqui temos os controles, entre eles você pode utilizar o estacionamento automático, que é o Waze Park. Waze Park aqui da Chevrolet. Deixa eu colocar aqui em Drive, que ele já aparece aqui no funcional, mantendo pressionado para fazer perpendicular. Então, você tem os dois tipos de estacionamento. Tanto o estacionamento horizontal, quanto o perpendicular, ele estaciona automaticamente, na versão Premiere. Controle de tração e estabilidade. E também tem o Start Stop, que você pode ativar ou desativar apertando aqui nesse botão. Então, são os itens de funcionalidade. O ar-condicionado digital, o único, né? Não é aquele ar-condicionado dual, mas bastante funcional, com ajuste aqui da temperatura diretamente. Tudo isso também pode ser controlado aqui na central multimídia. Então, na central multimídia, você aperta. Muito bonita essa central multimídia. A forma como ela se apresenta. E entre as funcionalidades do áudio e do telefone, você tem o Wi-Fi embarcado aqui, literalmente, no veículo. Ele tem um roteador Wi-Fi. Então, quando você compra esse carro da Chevrolet, ele já vem com o roteador. Tem cerca de três meses, no período de garantia, para que você possa conhecer a tecnologia. E é possível fazer os pacotes através da Claro. E esse sistema não é um sistema sem a parte. É um sistema que já está integrado ao veículo, o que permite um maior monitoramento e conhecimento do veículo como um todo. Então, você tem aqui a rede Wi-Fi, você pode pegar seu celular e configurar automaticamente utilizando a rede Wi-Fi. Isso é bem legal, bem funcional. Uma outra coisa legal que vem aqui, deixa eu botar aqui em Drive, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. É o carregamento do celular aqui, sem fio também. Então, na hora que eu coloco aqui o celular, já apareceu a mensagem, carregamento sem fio. E você dá o OK e você já tem o carregador, o carregamento do celular. Já tem uma informação aqui, ó, que está acontecendo o carregamento do celular. Quer utilizar o Apple CarPlay e o Android Auto? Você coloca o cabo aqui. Deixa eu fazer isso. Como eu já tenho instalado aqui no meu celular o Android Auto, ele já vai dar a informação e vai passar a funcionar diretamente aqui na central multimídia com espelhamento dos aplicativos como o Waze, como o Spotify, tudo isso diretamente na tela. Eu até brinco que para ficar melhor, né? Já temos essa tecnologia em outros modelos no mercado, quando tivermos o carregamento do celular sem fio, o wireless, juntando com o espelhamento também sem fio. Então, você vai chegar com o carro aqui no geral, vai colocar o celular aqui nessa área aqui, para ele já estar carregando e ao mesmo tempo vai ter o espelhamento aqui na tela da central multimídia. Eu acredito que isso não vai demorar muito para acontecer. Por enquanto, você pode colocar o cabo, tá? E vai estar tendo aqui o carregamento do celular, o espelhamento, ao mesmo tempo carregando energia aqui diretamente do sem fio. Então, esses são os principais itens que a gente já pode adiantar aqui para vocês. O acabamento do carro é um acabamento bom. Ele tem algumas partes com couro mais amortecido, o que dá aquela sensação de leveza para o veículo, ao mesmo tempo, de qualidade. Ele realmente passa essa sensação em um cockpit que toma conta aqui, literalmente, circunda o motorista. O motorista se sente envolvido no interior do veículo. Aqui a gente tem a transmissão automática, juntamente o freio de mão, freio de mão tradicional. A gente poderia esperar aqui, principalmente por ter uma versão mais top, um freio de mão já com comando elétrico. Isso não acontece mesmo na versão mais top. A Premier ainda não tem essa disponibilidade junto ao Tracker. O que mais que a gente pode estar mostrando para vocês? O painel do carro, relativamente, é um item que eu achei mais simples, considerando todo o design. O carro é muito bonito, tem um design legal, tem todo um perfil, tem uma presença. Esse carro tem, mas relativamente o design, ele é mais simples aqui, o design do painel, de informações, mas ele é funcional. Então você consegue ter aqui informações de velocidade, velocidade média, consumo instantâneo, autonomia com o veículo e também um odômetro parcial, que são dois. No segundo aqui a gente fez uma média de 13,1 km por litro, utilizando etanol e fazendo grande percurso na estrada. E um outro consumo de 11,7 km por litro, aqui durante toda a nossa avaliação, tanto na estrada quanto na cidade. Aqui eu volto para o item de velocidade. Então, de um modo geral, o acabamento do carro também é muito bom, funcional, o ar-condicionado agrega bem aí suas funcionalidades e isso daí a gente já pode estar destacando do interior. Então, entre os itens de tecnologia que a gente pode mostrar aqui facilmente no carro, a gente tem, deixa eu colocar o celular para carregar, que não está carregando, já está com a carga 100%. É acessível diretamente aqui do volante multifuncional o alerta de colisão dianteira, uma informação que fica diretamente aqui no painel. E esse alerta de colisão, através de uma câmera, ele identifica a partir da velocidade do carro, da forma como você está dirigindo e tão rápido você vai de encontro ao carro que está na sua frente. Ele dá um alerta tanto sonoro quanto visual. Há um alerta luminoso aqui na parte dianteira, avisando o risco de uma colisão. E caso o motorista não venha, não interfira na condução, o carro pode fazer a parada automaticamente. Ele vai tentar pelo menos diminuir, mitigar aí os riscos ou os danos de um acidente. Então, esse item aqui, ele faz o alerta de colisão e vou deixar o mais sensível possível. Então, três itens aqui, você pode, tem três níveis, para que numa situação que eu vá muito rápido e não tenha tentado por algum motivo, ele vai dar o alerta tanto sonoro quanto visual de umas luzes aqui na parte dianteira, mostrando que você está indo muito rápido. São itens de tecnologia que a Chevrolet agrega, né? Que a Chevrolet mostra aí chegando no tracker, deixando o carro ainda mais tecnológico. São os principais aqui que eu posso estar mostrando agora para você. Aqui a gente tem a visualização do Android Auto, então está conectado com o cabo. Eu já tenho o espelhamento, por exemplo, do Spotify, do Waze e tem os outros aplicativos aqui na tela também, que facilitam aí a condução, tudo isso com hands-free, né? As mãos livres durante todo o tempo, permitindo a condução e mandando tudo isso. Posso mandar até uma mensagem, ouvir as mensagens ou mandar uma mensagem por voz também. Aqui você escuta as músicas do Spotify. Se você tiver alguma mensagem, vai estar aqui, ele vai mostrar as mensagens de onde vieram, por exemplo, o grupo aqui do Radialismo. E você escuta a mensagem também diretamente aqui. E você pode responder utilizando o microfone. É bem prático aí a funcionalidade que tem do sistema, né? Do espelhamento Android Auto e por CarPlay. Vamos dar uma volta, vamos conhecer mais da dinâmica do funcionamento do carro em nossa avaliação aqui do Chevrolet Tracker Premier, motorização 1.2 litro, turbo, 3 cilindros. O Chevrolet Tracker utiliza a mesma plataforma do Onix ou mesmo do Onix Plus. A motorização 1.2 litro, 3 cilindros, produz 132 cavalos de potência e 21 quilograma força metro de torque. Você vê, o carro é muito leve na forma de dirigir a condução. Você vê aqui o alerta de colisão em teste. Então, na medida que você vai muito rápido de encontro ao outro veículo, vou fazer novamente aqui, ó. Ele identifica e tem um alerta de colisão. O outro alerta aqui é o alerta sensor de ponto cego. Na hora que está passando o carro aqui na sua posição, ele desce o alerta. Eu vou tentar ver aqui o... Pronto. Aqui você viu o alerta de colisão. Eu deixei no nível mais sensível para mostrar esse exemplo para vocês das tecnologias. O Tracker utiliza a mesma plataforma do Onix e também do Onix Plus. Ele tem aí a motorização 1.2, 3 cilindros, que produz 132 cavalos de potência com um torque de 21,4 quilograma força metro de torque. É uma relação muito boa. O peso do carro está aí na faixa dos 1.300 quilos. Ele consegue uma boa relação aí peso-potência. Mas, principalmente, o que a gente sente nessa motorização é que o motor estica. Você vê que o carro é muito leve na forma de conduzir, de dirigir. Então, você pisa, você acelera, o carro solta rapidamente, ganha velocidade. Então, a sensação de leveza que esse carro passa é muito boa. Quando a gente fala de itens de segurança, o Tracker possui seis airbags. Itens de série em todas as versões. São seis versões do modelo oferecidas no mercado. Inclusive, uma versão para o público PCD. Então, a Chevrolet pensou bem aí na forma de oferecer o produto. Você tem uma gama realmente bem completa de opções para agradar de acordo com a situação daquilo que você precisa, literalmente, de um veículo SUV. O comportamento do Tracker foi muito bom durante a nossa avaliação. O carro realmente passa a leveza na condução, a forma dinâmica de dirigir. Então, a gente gostou bastante aí da forma como foi essa avaliação do comportamento do carro. Tecnologia ele tem. Tem um sistema de telemática aqui, que é o OnStar. Tem toda parte do ar-condicionado muito funcional. O carro é bonito. Tem um design bonito, realmente, de presença. Eu diria que para melhorar mais ainda, para ter aquele 10, fazer um painel aqui ainda mais bonito, mas dentro das funcionalidades ele agrada, ele passa as informações, ele não fica devendo em nada. Você tem até, inclusive, o monitoramento da pressão dos pneus. Deixa eu aproveitar aqui para dar uma olhada no consumo. Para você visualizar as informações do computador de bordo na Chevrolet, isso é algo de sempre, né? Há bastante tempo. Tem que vir aqui na alavanca e tem que tirar um pouquinho essa mão do volante. Isso não é muito legal, mas é uma característica da marca. Consumo instantâneo, autonomia. Então a gente vai aqui no odômetro parcial 2, uma média de 12,9 km por litro, utilizando o etanol, rodando na estrada cerca de 289 km. E você tem o odômetro parcial 1, rodamos 348 km, fazendo uma média de 11,6 km por litro com etanol. No uso misto, tanto cidade quanto estrada. Um carro que tem boas tecnologias no pacote para deixar o cliente satisfeito, por exemplo, o sensor com alerta de ponto cego, que muitas vezes aí você já deve ter observado na nossa matéria. Aqui e ali, ele está piscando, mostrando que tem um carro no ponto cego. Isso é bem legal, é mais uma utilidade do veículo. Eu aproveitei para testar o Tracker numa viagem interestadual. A motorização, 1,2 litro, turbo, rendeu muito bem. Deixa eu aproveitar aqui para dar uma olhada no consumo que a gente está fazendo agora. Aqui eu vejo o cidadão, a casa é de 100. O consumo desse carro aqui que a gente está fazendo na estrada, 13,1 km por litro. Um consumo muito bom, principalmente porque a gente está utilizando o etanol. E ainda mais, o rendimento do carro, aquela sensação do peso do carro, que é uma relação que vem mais com o torque, é muito leve, combinando muito bem com a direção que tem um acionamento elétrico, a direção que tem muito mais facilidade de conduzir. Então, você sente a leveza do carro, tanto na direção, quanto na condução como um todo. Então, na hora que você chega aqui, pisa, você acelera, mesmo numa subida, o rendimento do carro é muito bom. Então, é isso, pessoal. Chegando ao final de mais uma avaliação aqui no Seu Mecânico Online. Dessa vez, o Chevrolet Tracker, na versão Premier, com motorização 1.2 litro turbo, que andou muito bem, o motor realmente elástico, o comportamento foi muito bom durante nossa avaliação, nossas impressões aqui pelo Recife. Destaque também para o pacote de itens de tecnologia que o carro oferece, a internet, o Wi-Fi, o sistema de alerta de colisão, o ar-condicionado digital, entre outros itens aí que a gente pode citar, nessa versão aqui, o teto solar e panorâmico. Então, uma versão muito completa, que varia aí na casa dos R$ 80,000 aos R$ 112,000, de acordo com a necessidade que você tem dos itens para o modelo. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.